O que é isso, meu Deus? É espírito? Que espírito? O que? Você tá doida, é? Eu doida? Eu que te pergunto. Você tá doida, Roberto? Faz 10 anos que você saiu pra comprar cigarro. E você nem fuma. Agora vem como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a fumar um dia antes de sair pra comprar. Ah, é? E por que você não atendeu seu telefone, hein, seu cretino? Hum, tava descarregado. Ó, pra falar nisso. Quando tá carregado aí pra mim, por favor? Que isso, Roberto? Essa merda é velha. Nem tem mais carregador pra isso. Olha aqui, Roberto. Você tá muito errado, tá? Porque não era pra você ter voltado, não. Ah, então você tá dizendo que eu tô errado e voltar pra minha casa vai ficar com a mulher que eu amo? Ah, você tá fazendo maluco, né, Roberto? Olha aqui, meu filho. Essa lenda é antiga, tá? Quem sai pra comprar cigarro e demora não volta, não. Rosi, quem não volta é porque eu não amo. Eu te amo. E voltei. Sai fora, Roberto. 10 anos. Ah, meu filho, ó... Sabia que você ia voltar, hein? E o que, Rose? Você me traiu, é? É isso? Olha que não te trai não, tá? Você baixa só a bola pra falar comigo. Não sabia que você ia voltar. Casei de novo. Você casou com quem, Rose? Luiz, você não conhece. E cadê ele? Foi comprar cigarro. Tem 5 anos. Olha só. Apesar disso tudo, eu... Eu te perdoo, tá? Eu não vou ficar brigando por causa disso, não. Mas me diz uma coisa. Cadê a Júlia? Ela no hospital. No hospital? O que aconteceu com minha filha? Ah, aconteceu nada. A garota foi ter neném. Neném, ela tem 10 anos, Rose. Agora ela tem 20, né, Roberto? 10 tem que você sumiu. É verdade. Puta que pariu. O que é, Robert? Não tô acreditando. Fala, Robert. Quem foi? Eu esqueci o cigarro. Opa, 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 opa. Sai da minha casa aí, amigo? É, eu tô saindo da minha casa. E você quem é? Luiz, prazer. Opa, tô aberto. Bom, você tem uma saída rápida. Tô voltando. Ah, tô voltando porque eu esqueci o cigarro. Puta, sabia que eu tinha esquecido uma coisa. Ué, vamos lá, depois a gente volta. Vamos, vamos. Fumo o quê? Eu fumo Belmonte. E você? Continental. Mas só, tu tem... Carregador pra esse celular aqui? Ih, não, cara. Não é isso aqui, ó. Porra, celular novo, velho. Vamo aí, pô. Vamo lá. Aqui ela vira. O que é isso, espírito? Vamos. Não deve pro fumo o quê? É, Belmonte. É, fumo... Tem que falar, né, porque... Luiz, prazer. Malacos. É, malacos. É, malacos.